Idoso acusa mulher negra de furto em ônibus e objeto é encontrado com outra passageira. Gente, ninguém merece isso. A nossa cor já passa por isso todos os dias. Todos os dias. Vídeo mostra sucuri gigante atacando bezerro aqui no Paraná. Céu vivo. Direto do Pantanal. Cadê o biólogo pra pegar cobra? É. Doze anos querendo ver essa sucuri. Nunca tem a ver. Também na capital, durante perseguição policial, motorista embriagado acaba sofrendo acidente. Homem de trinta anos morre em acidente de kart em Londrina. E em Apucarana, homem invade papelaria e furta materiais escolares. Tchau. 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 Tchau.